Música Colhendo os sonhos que Deus plantou No solo fértil do seu coração Vejo dor, mas também vejo esperanças Que o Senhor depositou em suas mãos Eu sempre estarei ao lado do seu Mesmo longe acredite, sou eu Corações que o Senhor Deus escolher Para ser eternamente irmãos Os amigos são pra sempre Quando vivem com irmãos Quando deixam que o Senhor Seja o Deus nessa união Essa vida só não basta Para o mundo compreender Que o amor de Deus nos dá Nos faz irmãos Com a fé e o amor que Deus lhe deu Fluirá do seu viver uma geração E cantaremos juntos tudo o que você viveu Porque Deus nos fez irmãos Eu sempre estarei ao lado do seu Mesmo longe acredite, sou eu Eu sempre estarei ao lado do seu Corações que o Senhor Deus escolher Para alcançarem juntos com irmãos Como irmãos Como irmãos Os amigos são pra sempre Quando vivem como irmãos Quando deixam que o Senhor Seja o Deus nessa união Essa vida só não basta Para o mundo compreender Que o amor de Deus nos dá Nos faz irmãos Os amigos são pra sempre Quando vivem como irmãos Quando deixam que o Senhor Quando deixam que o Senhor Seja o Deus nessa união Essa vida só não basta Para o mundo compreender Que o amor que Deus nos dá Nos faz irmãos Amigo e irmãos Essa vida só não basta Para o mundo compreender Que o amor que Deus nos dá Nos faz irmãos Que o amor que Deus nos dá Nos faz irmãos Quem me dará Um ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair Se eu vacilar Quem vai me levantar? Sou eu Quem vai ouvir você Quando o mundo não puder Te entender Foi Deus Foi Deus quem te escolheu Pra ser O melhor amigo Que eu pudesse ter Amigos Pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos Amigos Pra sempre Para sempre Amigos sim Se Deus quiser Quem é Quem é que vai Me acolher Na minha indecisão Se eu me perder Se eu me perder Do tudo parecer Do tudo parecer Sem solução Peço Peço a Deus Que te guarde Que te guarde Abençoe E mostre a sua paz E te dê Sua paz Amigos Amigos Pra sempre Dois amigos Que nasceram pela fé Amigos Pra sempre Para sempre Amigos sim Se Deus quiser Amigos Amigos Pra sempre Amigos 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 Pra sempre Para sempre Amigos sim Se Deus quiser Viva Amigo é muito mais Do que alguém pra conversar Alguém pra abraçar Amigo é uma bênção Que vem do coração de Deus Pra gente cuidar É assim que você é pra mim Como uma perna Que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim Um tesouro que pra sempre eu vou guardar